A gastronomia regional também está presente no mundo das conservas. Meu nome é Ana Alberton e hoje eu vou te ensinar três receitas típicas do cerrado que podem fazer sucesso no Brasil inteiro. É a conserva de piqui, a conserva de guariroba e a conserva de urubéba. Vem comigo! Antes de começar essa receita, você precisa esterilizar o vidro em que ela será guardada. Coloque o vidro com tampa dentro de uma panela com água e leve para ferver por cerca de 15 minutos. Tire o vidro e coloque para esfriar com a boca virada para baixo sobre um pano limpo. Cozinhe os piquis na água e sal e em seguida deixe escorrer bem até secar. Volte os piquis para a panela, coloque o óleo e deixe até o óleo esquentar bem. Passe os piquis para o vidro, coloque o óleo, tampe e leve à geladeira por pelo menos 12 horas antes de consumir. Coloque a guariroba já picada, o sal e duas colheres de vinagre. Mexa bem e deixe cozinhar por alguns minutos. Escorra e reserve. Em seguida, misture o vinagre de vinho branco, o azeite, a pimenta do reino, o sal, a pimenta de cheiro e a cebola picada. Acomode a guariroba no pote e coloque o vinagre temperado. Guarde na geladeira por 5 dias antes de consumir. Cozinhe a jurubeba com um pouco de sal até ela amolecer e ficar com uma coloração verde mais escura. Escorra. No vidro já frio, coloque o alho e a jurubeba. Finalize com a pimenta picada. Preencha o vidro todo com o vinagre. Em seguida, feche bem e deixe descansar por pelo menos 5 dias antes de consumir. Agora que você já viu como é fácil preparar essas receitas, corre para a cozinha e garanta o seu piqui, a sua guariroba e a sua jurubeba o ano inteiro.